Você Me faz de bobo, eu fico muito doidão Me fazendo carinho, depois me deixa na mão Você me faz de bobo, eu fico muito doidão Me fazendo carinho, depois me deixa na mão E nesse chove não olha, ando em cima do muro É seu jeito de amar, amor pra mim não é futuro E nesse chove não olha, ando em cima do muro É seu jeito de amar, amor pra mim não é futuro Você me faz de bobo, eu fico muito doidão Me fazendo carinho, depois me deixa na mão Você me faz de bobo, eu fico muito doidão Me fazendo carinho, depois me deixa na mão E nesse chove não olha, ando em cima do muro É seu jeito de amar, amor pra mim não é futuro E nesse chove não olha, ando em cima do muro É seu jeito de amar, amor pra mim não é futuro E nesse chove não olha, ando em cima do muro Você me faz de bobo, eu fico muito doidão Você me faz de bobo, eu fico muito doidão Me fazendo carinho, depois me deixa na mão E nesse chove não olha, ando em cima do muro É seu jeito de amar, amor pra mim não é futuro E nesse chove não olha, ando em cima do muro É seu jeito de amar, amor pra mim não é futuro Você me faz de bobo, eu fico muito doidão Me fazendo carinho, depois me deixa na mão Você me faz de bobo, eu fico muito doidão Me fazendo carinho, depois me deixa na mão Você me faz de bobo, eu fico muito doidão Me fazendo carinho, depois me deixa na mão Você me faz de bobo, eu fico muito doidão Me fazendo carinho, depois me deixa na mão Legenda Adriana Zanotto